E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz. E no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UMG do ano de 2018 que fala pra gente o seguinte. Em uma viagem a Júpiter deseja-se construir uma nave espacial com uma seção rotacional para simular por efeitos centrífugos a gravidade. A seção terá um raio de 90 metros. Quantas rotações por minuto deverá ter essa seção para simular a gravidade terrestre? Considere G igual a 10. Olha só, quando eu tenho um corpo que ele vai realizar um movimento circular, a gente pode entender que vai existir a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta pode ser dada através de duas expressões. Velocidade ao quadrado divididos pelo raio. Ou você pode lembrar que a velocidade, ela nada mais é que a velocidade linear, vai ser a velocidade angular vezes o raio, isso aqui ao quadrado. E aí você joga esse quadrado, aplica a distributiva, você vai ter ômega ao quadrado vezes r ao quadrado sobre r. E assim a gente chega na seguinte expressão que a gente vai usar para esse exercício. A aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r. E a gente quer que a aceleração seja igual a da terra, então seja 10. Ômega ao quadrado, a gente vai precisar calcular o valor de ômega e o raio é 90 que ele fornece para a gente. Você já pode dar uma cortadinha aqui no zero e pegar esse 9 que está multiplicando, passar para o lado esquerdo dividindo, você vai ter 1 sobre 9, ok? E isso vai ser igual a ômega elevado ao quadrado. Esse quadrado está no expoente, vai para o outro lado, vira uma raiz. Então a gente descobre o seguinte, que a raiz de 1 sobre 9 vai ter que ser igual a ômega. E aí agora a gente tem que fazer essa raiz aqui, raiz de 1 é 1, raiz de 9 é 3. Então a velocidade angular é de 1 terço radiano por segundo. E agora a gente precisa calcular a frequência, só que observa bem. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai achar a frequência em rps, né? Que é rotações por segundo. Que é a mesma coisa que hertz nesse caso. Então o que a gente vai ter, vamos lá, vamos calcular a frequência. A frequência pode ser encontrada como ômega igual a 2π vezes f. O valor de ômega é 1 terço, então vamos substituir. 1 terço é igual a 2π vezes f. E esse 2π está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. A gente vai ter 1 sobre 6π igual a f. Esse é o valor do número de rotações por segundo. Para eu achar o número de rotações por minuto, né? Como um minuto tem 60 segundos, a única coisa que a gente precisa se preocupar é em multiplicar por 60 esse valor. Ok? Você poderia fazer isso também por uma regra de 3. Então, eu vou pegar esse 1 sobre 6π e multiplicar por 60, porque a gente vai achar essa rotação por minuto, o número de rotações por minuto. 60 dividido por 6 vai dar 10. 10 sobre π rpm. E assim a gente vai encontrar o gabarito na letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!